O deputado Eduardo da Fonte luta no Congresso pela redução dos preços dos combustíveis na bomba. O barril do petróleo caiu de 126 para 40 dólares e o preço da gasolina e do diesel continua o mesmo. Presidente Lula, chegou o momento adequado para que possamos baixar o preço do diesel e da gasolina, para que possamos minimizar os efeitos da crise, para que o nosso país possa continuar crescendo e se desenvolvendo. Eduardo da Fonte, em defesa do consumidor.